E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, aqui com vocês galera, para o meu avançoar mais um vídeo, bom galera, e nesse vídeo de hoje, estou aqui numa treta na sessão pública aqui no PS4 galera, galera, esse tempo todo eu estou tentando aqui treinar galera, para aprender a jogar um pouco no PS4 aqui, nós estamos aqui, a cada dia melhorando mais, e é isso aí galera, vamos lá, vamos ver essa treta aqui, já tem um cara de jato, como sempre eles começam de jato né galera, mas é isso aí, vamos lá, vamos ver o que vai dar essa treta galera, olha aqui, tem mais um aqui ó, lembrando que eu estou só assim na sessão galera, e sempre quando eu vou malandro, tá bom, tá bom, tá bom, tá na sessão, olha aí, já foi, Bruno Alain, Bruno Alain tá na sessão, olha daquele jeito né, eles se juntam, e vem todos para cima, mas é isso aí galera, vamos lá, Bruno Alain tá aqui, é para isso mesmo, é para fazer o vídeo, para vocês galera, beleza, ó lá, lá vem, o cara me pegou aqui ó, mas vou comprar, mas tudo bem, vamos nessa, vamos nessa galera, a treta tá boa hein, vamos esperar esse cara descer desse jato, vamos ver qual é o horário que ele vai ter coragem de descer desse jato aí, para a gente fazer aquela brincadeira suar aqui galera para vocês, beleza, lembrando que eu queria deixar aqui um salve para toda rapa que joga comigo no PS4 aí, beleza, psique supremo, meu grande amigo William, Camiloto, Dilma, DXTR, é o Delta, olha aí, eita, não pegou o caraca, ai, paguei, porra, ah, esse cara de jato tá chato hein, velho, pelo amor de Deus, desce de a porra desse jato, caralho, o cara vai esperar fazer mais 2 ou 3 kills, para demoração da porra do jato, vá pra porra, cara idiota, veio de descer e fazer a treta na moral aqui, e é isso aí galera, vamos lá, lá, olha aí ó, isso aí ó, é o Vitor né, Vitor, é isso aí, vamos nessa mesmo, Bruno Allan não tá mais aquele Bruno Allan que chegou noob no PS4 não, beleza, aqui passa outra coisa, só te aviso isso, olha aí, olha só, olha aí, fazendo o reverso aí ó, porra, moleque, aí sim né, tirou uma killzinha, tá de boa, vamos nessa, vamos pra brincadeira aqui no chão meu parque, ia também deixar aquele salve galera, pra galera todinha do PS3 aí, meu amigo Juan, jogador matador, Leleco Fantasma, Gabriel, meu grande amigo Roberto Tales galera, Roberto Tales aí, que tá sempre agora, voltou comigo, joga comigo nas sessões aí, Murilo, salve pro Murilo também, eu que uso o bala kill, meu grande brother também lá, beleza, grande amigo Shake Gamer, meu grande amigo Edu também, que sempre tá jogando com a gente quando pode, tá jogando com a gente nas sessões públicas aí galera, e é desse jeito no PS3 a gente chega e arrebenta galera, beleza, e daqui a pouco galera, a gente tá todo mundo no PS4 junto e misturado também, beleza, e é nóis, olha aqui ó, opa, opa meu parça, não morreu, meu Deus, eu errei, caraca velho, não acredito, porra, eu errei a próxima, meu bela não viu meu parça, olha aí ó, falei, a próxima é assim na lata, a gente é uma vez passa, beleza, E aí ó, o banho, o banho, o banho, o banho, o banho, o banho e o banho e o banho e o banho, ok? Onde fica o banho? Mundo, não me faz isso, cara, deixa eu comprar umas munições, Não, galera, aqui pra... Não pode ficar sem munição... Olha lá, o cara tá lindo! Toma, ele! Toma! 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 Boa, galera! 2x2 aí! Um matinho dele de Jato aí! Mas é isso aí, galera! Vamo nessa! Tamo juntos! Misturar! A treta é pra vocês mesmos! A treta é pra vocês, galera! Toma! 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 Só lembrando, galera, que essa sessão pública aqui terá três partes, beleza? Essa sessão pública aqui do PS4, ela terá três partes, beleza? Essa aqui é a primeira parte que eu tô fazendo com bastante carinho pra vocês aqui, galera. Não pegou na cara? Porra, que coisa do Passolante pra caralho. Nossa, velho, quase. Já foi, meu Paz, aí sim, hein? Aqui tá o papai, papai não tá mais aquele noob que tava antes não, meu filho, beleza? Papai tá aprendendo a jogar. Papai tá guardando muito bem. Todas as informações que os amigos aí, o Bronx, passou pra ele, beleza? Queria deixar um salve também aí pro meu amigo Bronx. E é isso aí, galera. Queria deixar aquele salve também pra galera do Comando Louco Domina aí. Aquele salve pra vocês aí. E só dizer que... PS4 é só um jogo, nada pessoal. Beleza? Comando nave também. FTPL. É isso aí. Condiciação é treta, meu irmão, beleza? Mas eu queria deixar aquele salve pra vocês aí, beleza? Tamo junto aí, eu sei que vocês são fodas. E apesar de tudo, o Bruno Alain ainda assiste aí o... O canal do Sugiro Louco aí também. Já tá pegando algumas técnicas também aí. O Sugiro. E é isso aí, galera. Aos poucos que a gente vai... Que a gente vai aprimorando o nosso conhecimento, beleza? Não sei o que, cara. É isso aí. Tão ruins prazer. E vai aprimorando o nosso índice dotted? あ, ó. E vai aprimorando o nosso índice. Por favor. Boa tarde. Boa tarde! Boa tarde. Boa tarde! Pelo menos hierro. O que foi conveniente? O jogo é sério e difícil nesse evento? O que? O que? O que? Porra! O que? O que? Porra! Se você curtiu se inscreve no canal toda a dessa vez Eu vou me matar, eu vou me matar Eu vou me matar aqui então! Eu não tô perdido Pra tirar aqui o do Bruna Loma vai ser um pouco difícil agora, hein, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A treta tá boa, galera, pra vocês aí, ó. Olha lá, nasceu lá, ó. Só duas aranjinhas pra ele, mais um aqui. Vamos lá, olha aí, deitou na laranja, mano. Olha aí, galera, uma laranja de 500 metros aí pra vocês aí, galera. Boa, mano, o Vitor segurou nos peitos essa, hein. É nóis, Vitor. Vamos lá, galera, vamos lá. Tô gostando da treta. Olha, tá jogando a laranjinha também pra cá, ó. Ah, velho, não morreu, velho. Ah, pelo amor de Deus. Mas beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. É nóis, moleque. Tamo junto aí, ó. Ah, cara, já vem correndo de jato pra cá, velho. Ah, os caras vêm passando de jatinho já pra cá. Esse bicho já vem chamou um jatinho. Já vem chamou um amigo pra vir aqui, ó. Tá perdendo, né? Aí chamou um amiguinho, mas tá beleza. Beleza, boloa. Jesus! Ah! Oh, show. Oh. Oh. Cadê? Olha lá! Cadê? Olha! 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 Tem outro aí desse lado! Cadê? 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 Cadê o cara? Porra! Dois é foda! Um do lado do outro da rua! Aí fica difícil! Parça! Mas é isso aí! Vamos lá! Vamos lá! Meu negócio é você, Vitor! Aqui atrás! Puta! Tô jogando essa gravada aqui até a frente também! Nossa! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ai, ai, ai! Tô falando que o papai não tá mais aquele noob de antes não, mano! Agora a teleguiado vai na cara, meu parça! A teleguiado vai na cara! Por que é? Ai, ai, ai! Tô só avisando, hein! Cadê? Olha ali, é o Vito, ó. Ele era o outro, esse aqui é o Vito, ó. Olha aí, ó, tomou também. Nossa! Meu Deus! Olha só, velho, cinco a pato pra mim, sendo, não podemos esquecer que ele me fez uma guia de jato, galera, beleza? Pra mim, que de jato não vale. Cinco a três pra mim, mas o placar tá escrito, né, tá ali, então é cinco a quatro, beleza, galera, vamos nessa. Esse vídeo aqui é só pra mostrar pra vocês um pouco como eu aprimorei, galera, um pouco o meu jogo aqui no PS4. Como eu tô aprimorando aqui, tô guardando bastante as informações que o Broncos me deu, tô assistindo bastante vídeo aí do Sugiro. E é isso aí, galera, a gente vai aprendendo, jogando e aprendendo, beleza? Praticando o que a gente se aprende, galera. Olha, tem um desse lado. Ai, caralho. Meu Deus, caralho, joga a bomba, joga a bomba, meu Deus, ah, não, pegou a vaca, velho. Ah, merda. Porra, eu pego aqui de graça porque eu quero, velho. Porra, só pegar RPG e despedir no chão. Ai, que porra, vamos nessa, vamos nessa, hein, galera. Nossa senhora! Nossa senhora! Boa! Ó, tá vindo outro por aqui já. Ó, aí fica difícil, né? Se jogar contra dois, três, aí é foda, velho. Ha, 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 olha até legado na cara, não, meu parceiro. Olha, aí é foda, velho. Isso de novo, ó. Puta que pariu, mas tá de boa, né? Olha o teleguiado na cara, meu parceiro. Papai não tá mais aquele noob não, tô só avisando. Ah, porra, tá começando a encher, tá vindo os dois aqui pra cima de mim, ó. Porra! Carreiro! Carreiro! Carreiro, vem papai, vem pra cima do papai, vem! Vem! Vem papai te quer, vem, vem! Agora, agora, vem! Olha aí ó, é meu rei, é assim ó. Porra. Fazer onde é que os caras nasceram, vamos ver. Comprar uma munição aqui galera. Já gastei muita munição aqui, agora a gente tem que comprar. Olha lá, tá vindo ali ó, tá vindo ali ó. Olha aí, chegou o Supreme aí pra me ajudar aí, comandou o Exterminador. Salve pra você meu parça, é nóis. Boa moleque, bola moleque, é isso aí. Olha lá os caras tão lá ó, ó. Olha como eles vêm, eles vêm de dois velho ó. Esses dois eles tão atrás de mim faz um tempinho já, mas deixa estar. Olha, mataram lá o Supreme ó. Que caralho. Já vindo né parça, vem parça, chega. Mais pertinho um pouquinho vai. Foi né papai, foi né. Beleza, foi né. É isso aí mano, comigo né. Olha aí, ai. Já foi né. Beleza, depois tu assiste o vídeo lá no canal do Bruno Alô. Olha lá galera, tu rola só, tá vindo. Um, dois, tem três. Tem, três, três galera em cima de mim velho. Três querendo me matar velho, olha. Três velho, pra que isso velho. Papai não tá jogando essas coisas todas no PS4, papai tá três em cima dele. Meu Deus do céu. Olha três, tá vindo mais um quatro. Meu Deus do céu, olha que chance que o papai fica pegando o kill aqui né velho. Vamos se matar né. Ainda tem jeito, papai vai ficar pegando o kill de graça velho. Ah, pra cima de mim não velho, pelo amor de Deus. Tem quatro em cima de mim velho. Quatro. Quatro. E olha aí mais um de jato. Ah velho, aí não. Cinco. Cinco é foda velho. Quatro. Quatro no chão e um de jato aí não tem jeito velho. Não tem jeito, não tem jeito. O cara tava pegando um pau aqui e ele chamou os avenidas aí. Mas tá de boa. Vamos nessa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Só não, só um atalho de ficar pegando o kill aqui pra vocês né velho. Vamos nessa, vamos nessa. Ah não, NPC vida da puta. Eu dei o NPC velho do início, ó. Caraca, o jeito já é foda velho. Deveria banhar essas porra desse NPC. Descobri a posição aqui de novo né galera. Olha aí galera, o cara tá vindo de jato velho, de novo. Olha aí, desceu pra vim e cinco em cima de mim agora. Que fecheu, mas desceu não, ele tá aqui ó. Aí é problema né velho. Aí é problema, não tem como o papai ir com 5 não na sessão, PS4, tem jeito não, o papai tá aprendendo jogado, eu sei, porra, olha, 1, 2, 3, 4, véi, 4, véi, ó, aí eu vou tomar, eu vou para um lado, eu vou para o outro, eu vou tomar, não tem jeito, não tem jeito, galera, a primeira parte desse vídeo, galera, eu vou estar finalizando por aqui, beleza, vou estar finalizando por aqui, espero que vocês tenham gostado da primeira parte dessa sessão pública, galera, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, beleza, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele grande like, aquele tapão no gostei, e é isso aí, galera, beleza, falou. E fui, galera!